Tijuca Coleciona na avenida Reboções pra toda vida Um tesouro singular Diretamente do Morel Alô Tijuca, dá um show bateria Dá um show Tijuca, outra nota 10 para colecionar E selar tua vitória, a peça que falta pra te completar Dá um show Tijuca, outra nota 10 para colecionar E selar tua vitória, a peça que falta pra te completar Cada objeto, cada objeto uma história pra contar Vivo a aventura de outra vez eternizar Tijuca, coleciona na avenida Reboções pra toda vida Um tesouro singular Meu pavão, em destaque na exposição Resgatou relíquias do tempo E o sentimento guardou Olhar inocente Embala, boneca, criança O sonho menino Viando o destino Eterna lembrança O teu manto, o que que é? O teu manto é minha proteção Amuleto, ouro e azul É minha luz Cristalina, fonte de poder Pequeno ser Que me conduz O teu manto, o que que é? O teu manto é minha proteção Amuleto, ouro e azul É minha luz Cristalina, fonte de poder Pequeno ser Que me conduz O tempo O tempo que passa Valoriza a arte E faz acender A chama que há de buscar a verdade E reaprender A plantar cultura em um jardim E assim Ver florir Com a luz de cada geração Nova civilização Passos Passos De nossos ancestrais Traços De mestres imortais Salão do passado Presente e riqueza Chave do futuro com certeza Dá um show de julga Outra nota até para colecionar E selar tua vitória A peça que falta Pra te completar Dá um show de julga Outra nota até para colecionar E selar tua vitória A peça que falta Pra te completar Cada objeto Cada objeto Uma história pra contar E com a abertura de outra vez Ele tem que precisar Tijuca Coleciona na avenida O que é o que é o que é Emoções pra toda vida Um tesouro singular É o papão É o papão É o papão Ele tem que estar aqui na exposição Este autor Ele quer do tempo Que o sentimento guardou Olhar inocente Tem bala, boneca, criança Um sonho menino Criando destino Eterna lembrança O teu manto O que é o teu manto É minha proteção Amor é flor Azul É a minha luz Que sale na ponte de poder Pequeno ser Que me conduz O teu manto O teu manto É minha proteção Amor é flor Azul É a minha luz Que sale na ponte de poder Pequeno ser Que me conduz O tempo O tempo que passa Valoriza arte E faz acender A chama que arde Buscar a verdade E reaprender A plantar A plantar cultura Em um jardim E assim Reflorir Com a luz de cada geração Nova civilização Passos De nossas ancestrais Traços De mestres imortais Talões do passado Presente e riqueza Chave do futuro Com certeza Dá um show de juca Outra nota 10 para colecionar Pincela a tua vitória A peça que falta Pra te completar Dá um show de juca Outra nota 10 para colecionar Pincela a tua vitória A peça que falta Pra te completar Dá um show de juca Outra nota 10 para colecionar Pincela a tua vitória A peça que falta A peça que falta Pra te completar